Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius, eu sou professor de futebol e professor de salvação do projeto do Novo Paraíso e na aula de hoje iremos falar sobre o jogo do picolinho. Então, vamos lá? Inventada na Europa, há registro de patentes de jogos de futebol de mesa no início do século passado na Alemanha, na Inglaterra e na Espanha. Segunda versão deste último, que considera o futebol de mesa um patrimônio nacional, o jogo teria sido inventado pelo galego Alexandre de Visterra, ferido em 1936 durante a Guerra Civil Espanhola. No hospital que ficou internado, conheceu muitas crianças também feridas e impossibilitadas de jogar futebol. Ele então teria se inspirado no tênis de mesa para criar o pebolinho. Contudo, essa versão de origem do pebolinho é contestada pelos alemães, que garante que o jogo foi criado por Brutel Watcher, que teria comercializado uma mesa de futebol já em 1930. A diferença é que todos os objetos eram de madeira, incluindo as barras. Os jogadores não tinham forma de bonecos, sendo pequenos triângulos. No Brasil, existem três nomes diferentes para o jogo de futebol de mesa. Na maioria dos estados brasileiros, o jogo é chamado de Totó. Em outros lugares pode ser chamado de Fla-Flu. Mas aqui no estado de São Paulo, o jogo é chamado de Pebolinho. Ele é um jogo parecido com o futebol, porém o campo é uma mesa e os jogadores são bonecos dispostos em barras de ferro. Suas partidas podem ser disputadas por dois ou quatro pessoas ao mesmo tempo. A empresa possui oito barras de ferro, cada equipe fica com quatro delas. Cada time fica com 11 jogadores, o que totaliza 22 jogadores presos nas barras. A história dos torneios oficiais no Brasil é bastante recente. O primeiro torneio realizado pela ABP, Associação Brasileira de Pebolinho, ocorreu no ano de 2008, disputado nas categorias individual, duplas e seguiu esse formato até o ano de 2010. Em 2011, a ABP lançou um torneio com diversas categorias, individual, duplas, sênior para maiores de 50 anos, júnior para menores de 18 anos e feminino. Este ano ainda marcou a estreia da segunda divisão na categoria individual Open. Bom pessoal, esta foi a nossa aula sobre o Pebolinho. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!